Boa tarde, estou aqui no bairro Ipiranga, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho dessa casa A casa é excelente, garagem aqui para até dois carros, temos aqui essa varanda Vou mostrar para vocês aqui a varanda grande, excelente Aqui nós temos essa belíssima entrada aqui Aqui nós temos a sala principal Temos aqui o teto rebaixado aqui com gesso, essa iluminação excelente aqui O piso está impecável, o piso excelente, estável Deixa eu mostrar para vocês aqui, lá na sala de jantar Uma casa maravilhosa, a casa muito boa Com acesso ali também a garagem, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho Aqui nós temos o corredor com acesso a três quartos, né, cozinha Aqui o primeiro quarto é a suíte, quarto enorme Possui ar-condicionado O banheiro da suíte também muito grande Possui uma vaneira, bote-vilha, espelho Aqui a varanda parte da pia Deixa eu mostrar para vocês novamente mais um pouco aqui Da suíte Aqui o corredor A nossa esquerda nós temos Aqui Segundo quarto Piso também, né Recebente Piso de taco e madeira Aqui o terceiro quarto Ventilador de teto também E aqui ao final do corredor nós temos o banheiro social Também com espelho, armário e box de vidro Voltando aqui Temos a cozinha A cozinha possui alguns armários Temos armário aqui embaixo da pia Ao lado nós temos essa área de serviços E é isso Se vocês gostaram dessa casa Venham acessar nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita Tchau 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 Tchau